Nessa aula a gente vai aprender como fazer uma campanha de leads via cadastros do Facebook Eu até coloquei aqui a descrição, a gente vai fazer a campanha de exemplo desse lançamento aqui É o Home Boutique, tem as fotos já, aqui tá a descrição, vou deixar esse PDF aqui embaixo dessa aula Pra você conferir, com todo o passo a passo, em PDF também Então vamos pra tela aqui do gerenciador de anúncios Aqui no gerenciador de anúncios, a gente vai clicar aqui nesse botão verde, criar Vai abrir essa página aqui, a gente vai clicar em cadastro aqui Lembrando que essa versão aqui é uma versão mais atualizada do gerenciador de anúncios do Facebook Pode ser que o seu aí apareça um pouco diferente aqui Mas vai aparecer reconhecimento, tráfico, os outros objetivos aqui E você vai selecionar a opção de cadastro, vai ter uma opção aí no seu, se não for igual essa daqui Que essa aqui é atualizada já, pode ser que o seu já esteja atualizado Mas você vai clicar aqui em cadastro, tá vendo? Clica em cadastro, aí você vai clicar em continuar Aqui em nome da campanha a gente vai colocar uma campanha de cadastro Vou colocar aqui, vou escrever cadastro Aí eu coloquei aqui, né? Cadastro Home Boutique Home Boutique é o nome do empreendimento Aí a gente vai descer A gente vai clicar aqui, ó, nessa opção É orçamento de campanha, a de vantagem aqui Aí você vai descer Como eu criei a campanha passada a 20 reais Eu vou deixar essa mesma opção aqui Você coloca o valor que você quer gastar por dia aí, né? Lembrando que esse valor tem que ser no mínimo 1 dólar, né? Que dá 6 reais Mas por cada conjunto de anúncios Como a gente usa dois conjuntos de anúncios, né? Que é o aberto e o padrão Então no mínimo, no mínimo é 12 reais 12 a 13 reais Mas eu vou colocar 20 aqui, como exemplo, né? 20 reais por dia Aí eu vou descer e aqui eu vou clicar em avançar, ó Aí ele pulou aqui pro conjunto de anúncios Agora aqui no conjunto de anúncios a gente vai colocar De novo 0, 0 e eu coloco aberto Nesse caso aqui A gente vai selecionar aqui, ó Tá vendo? Ele dá as opções Site, né? Não é esse nosso caso aqui Que eu não vou ensinar essa aula aqui Mas essa aula aqui é o formulário instantâneo Que já tem dentro do Facebook Formulário de cadastro, né? Que a pessoa já clica ali Ela já... No próprio Facebook e no Instagram Já vai aparecer pra ela inserir as informações Eu vou clicar aqui, ó Formulário de cadastro A gente vai descer aqui Eu vou selecionar, né? A minha página aqui Você seleciona a sua página aí Que você quer fazer o anúncio Aqui tem um termo Leia e aceite os termos de anúncio de cadastro da meta Para criar o seu anúncio, né? Então eu vou clicar aqui Eu vou ler Vem aqui e tal E eu clico aqui, ó Em aceitar Tá vendo? Eu tenho que aceitar esses termos Pra eu poder anunciar aqui É, eu vou descer Esse catálogo aqui A gente não seleciona Não é nosso caso aqui Aqui, né? Igual eu ensinei Geralmente eu coloco sempre pro dia seguinte A campanha Mas se você quiser já rodar agora Você pode É só deixar na data que tá aqui Mas eu indico rodar no dia seguinte, né? Porque você tem um período aí de 24 horas Rodando a campanha E você tem um análise melhor de dados, né? E às vezes só gasto dinheiro naquele dia Porque, por exemplo Agora eu tô colocando aqui É uma hora da tarde, né? Então eu tenho até meia-noite Vamos supor Mas geralmente Quando a gente coloca assim Não dá muito resultado, né? Então eu indico que você coloque sempre pro dia seguinte Né? A campanha Vem aqui e coloco 00, né? Eu vou colocar Ele vai começar a rodar a zero hora do dia 20 Vou descer aqui Aí como eu já tinha criado o público, né? Esse público desse home boutique aqui Eu criei um público aberto Chamado Ikaraí, né? Que é a praia de Ikaraí É o bairro onde se situa esse empreendimento Então eu sempre coloco Quando eu crio um público novo Ou aberto ao padrão Eu coloco o nomezinho na frente E eu vim saber Tá vendo aqui, ó? Ele já apareceu aqui em Niterói Eu sempre coloco esse nomezinho na frente Eu clico aqui Aí já tá aparecendo aqui, ó É, os interesses, tudo certinho Aqui eu vou deixar essa opção recomendado, né? Aí eu vou descer mais Agora eu vou clicar em avançar Aqui no nome do anúncio, né? Eu vou colocar Vou colocar a D1 Aí você confere a sua página aí Se tá certinho, né? A conta do Instagram A gente vai descer Aí eu vou vir aqui Selecionar a imagem Eu vou clicar aqui em carregar Então eu tenho essas quatro imagens Então eu vou fazer uma imagem estática Aqui uma imagem só E vou fazer um carrossel com essas três imagens aqui, ó Eu venho, seleciono todas Clico aqui em abrir Clico na imagem E clico aqui em avançar Aí eu confiro aqui, né? Tá ok, tá vendo? Ó, recomendado Aqui também tá recomendado Tá tudo certo, né? Se tivesse assim, ó Tá vendo? Ia comer as informações aqui, ó Do meu texto Aí eu venho aqui E eu venho Clico no outro, tá vendo? Aí ele vai ficar quadradinho, certo? Eu vou clicar em concluir aqui Aqui tem o texto principal, né? Que eu já tenho Já tenho até o texto aqui Que é esse texto daqui Vou copiar ele aqui Vou colar lá Texto principal, tá vendo? Então tá aqui, ó Lançamento, né? Alto padrão Home Boutique by Tegra Né? Que são apartamentos De 131 metros quadrados E tal Tá informação toda aqui, né? Essa mensagem aqui É a do título da CTA Quer ver? A gente vem aqui Ó, coloquei o título principal E agora eu venho aqui, ó Ele já tem uma chamada pra ação Aqui, tá vendo? A chamada pra ação Cadastro, tá vendo? Que é o botão que vai aparecer aqui, ó Mas aqui, tá vendo? Que já tá aparecendo Formulário no Facebook Eu posso colocar Aqui, ó Nessa descrição aqui Nesse título Tá vendo aqui, ó Aí ele aparece a mensagem, ó Alto padrão em Caraí Eu coloquei, tá vendo? Alto padrão em Caraí Cadastro Aí a pessoa vai clicar aqui em Cadastrar A gente colocou a imagem Colocou aqui também O texto principal E a chamada pra ação aqui E o botão aqui Chamada pra ação Que já tem no próprio Facebook Que é esse daqui mesmo Cadastro, assim Agora aqui a gente vai vir O meu já tá criado um formulário aqui Mas eu vou criar um formulário A gente vai precisar criar um formulário do zero Aqui da primeira campanha Depois ele já vai ser criado E você pode usar esse mesmo Mas a gente vai criar um do zero aqui Pra você entender como que faz Eu até deixei também No PDF Que eu vou deixar aqui embaixo dessa aula Que é esse daqui Já tem todas as informações aqui, ó De como que você vai fazer O que que você precisa escrever em cada um deles Pra ficar mais fácil pra você aí Então eu venho aqui Eu vou clicar aqui em Criar Formulário Ele pede aqui pra colocar um nome O nome que eu vou colocar aqui Eu vou colocar Lançamento Home Boutique by Tegra Que é o formulário que eu vou criar Tá vendo? Então o nome é esse daqui Aí ele já tá aparecendo uma imagem aqui no fundo Tá vendo? Que é a própria imagem do anúncio Eu posso deixar essa imagem, né? E eu posso também, se eu querer Eu posso mudar ela Mas eu vou deixar essa mesma imagem Que ele pega a própria imagem do anúncio, né? Colocou o nome A gente vem pra parte de apresentação Aqui na apresentação Que eu posso mudar essa imagem do fundo, né? Eu venho aqui Usar imagem carregada Ou usar imagem do anúncio, né? Eu vou deixar essa primeira selecionada Eu venho aqui e vou colocar um título aqui, ó Que é esse título aqui, tá vendo? Coloquei assim, ó Cadastres para maiores informações Aí vai aparecer aqui no formulário, né? Aqui na descrição Se você querer colocar alguma informação aqui Pequenininha Na hora que eu preencher vai aparecer aqui Mas não vou colocar nesse caso, né? Aí eu venho, né? Se eu querer colocar uma informação aqui Você pode colocar Ou você pode remover Se você não querer que apareça isso daqui Pra pessoa Vai ter que clicar em próximo aqui, ó Mas eu vou deixar Você clica em remover Mas eu vou deixar aqui pra pessoa saber Cadastro pra mais informações Nas perguntas aqui A gente vem em perguntas Tá vendo? Ele já tem pré-selecionado aqui E-mail e o nome da pessoa, né? Tá vendo que tá em inglês aqui? A gente vem aqui na configuração E tira aqui em inglês E a gente coloca português e Brasil aqui, ó Aí vai mudar aqui, tá vendo? A gente volta aqui em conteúdo Eu quero também que ele adicione o telefone, né? Então aqui só vai pegar o e-mail e o nome da pessoa Aí eu venho aqui, adiciono na categoria E eu venho aqui Informações de contato E coloco o telefone Se você querer que adicione mais alguma coisa Além do telefone da pessoa Mas eu acho que e-mail, nome e telefone já é o suficiente Eu venho aqui Se você querer mais alguma coisa Você coloca aqui, cidade, né? Mas eu venho aqui, telefone Olha, já apareceu aqui Telefone, tá vendo? Ele vai pedir pra pessoa inserir o telefone Aí eu venho Já tá pronta essa parte Eu venho aqui em privacidade Aqui eu tenho que colocar um link de privacidade Eu até deixei no PDF aqui, ó Tá? Aqui no PDF você copia Que é o link de privacidade aqui do Facebook Ou se você tiver uma página Que tiver um link de privacidade de dados Você põe a sua aí Mas como a gente não tem aqui Vou colocar a própria do Facebook Eu volto aqui E eu vou clicar aqui, ó Colar, tá vendo? Aí eu vou Vou clicar aqui em conclusão Aqui em conclusão, ó Né? Mensagem do cadastro Na hora que a pessoa terminar Aqui a gente tem que colocar um site Ou a gente pode colocar o link do WhatsApp, né? Que eu indico aqui A gente clica aqui, ó Que deixa essa opção visitar site E aqui nesse texto A gente vai colocar assim Vou colocar assim Fale conosco pelo WhatsApp, né? Que depois que a pessoa preenche os dados Você tem que mandar ela pra algum site Caso você tenha algum site Você pode colocar o seu site aí Que ela vai ser redirecionada pro seu site Ou, se você não tiver um site A gente vai fazer isso aqui Que eu tô fazendo aqui, ó Fale conosco pelo WhatsApp E no link aqui Eu coloquei aqui Um link de WhatsApp, né? Você vai colocar o seu Seu WhatsApp via link Via link, né? Você vai colocar o seu Esse link aqui, ó W.me Barra 55, né? O seu DDD E o número Eu já coloquei aqui, ó O meu número aqui De exemplo, né? E aqui Você põe o seu número aí Eu venho aqui Coloca o link aqui, ó Porque quando ela clicar aqui Caso ela queira falar comigo no WhatsApp Nesse lead Ela vai conseguir Então, desce até o final E vou clicar aqui, ó Em publicar Ele deu um erro aqui, tá vendo? Ele pede Não coloquei a descrição Você deve informar a descrição Como usar esses dados aqui, ó Eu tenho que colocar essa informação aqui, tá vendo? Tem até um botão aqui, ó Ver exemplo, né? Você vê aqui Eu cliquei nele aqui, ó Vem pra essa página aqui Tem até um exemplo aqui Do texto, ó A gente pode usar esse texto aqui, ó Usaremos suas informações para cadastrar Para uma visita do nosso imóvel E para mantê-lo atualizado Sobre outros imóveis, né? Vou colocar essa aqui, mas se você quiser mudar essa descrição Você muda A gente vai vir aqui E vai colocar aqui, ó Tá vendo? Usaremos suas informações para cadastrar Uma visita do nosso imóvel Que é esse nosso caso aqui Se você querer mudar Você muda essa informação aí Aí você vem E vou clicar em publicar Falta outra informação aqui Que eu esqueci, ó É necessário também Ele pediu pra informar uma descrição aqui também Eu vou colocar essa aqui Que eu já copiei Vou colocar assim, ó Deixe seu contato E logo entaremos em contato com você Tá vendo, ó Vai aparecer aqui a mensagem principal E aí você vai escrever o que está pedindo aqui, né? Eu vou colocar Deixe seu contato Que logo entaremos em contato com você Agora eu vou clicar em publicar de novo Vamos ver se ele vai dar erro Pronto Ele deu certo já, tá vendo? Ele veio aqui, ó A gente vai descer E ele está falando aqui, ó Seu formulário foi adicionado O ideal é que você crie, por exemplo Cada imóvel que for diferente, né? Você crie outro formulário pra... Pode até duplicar Vai ter até a opção de duplicar Aqui você só renomeia as informações Que você já preencheu Então cada imóvel você faz um formulário diferente Pra poder ter os leads separados Senão vai misturar tudo, entendeu? Mas aí, ó Como ele já tem dois formulários que eu criei aqui Nessa opção, né? Se você não for usar esse daqui Que você criou Você duplica e faz outro Mas aqui A gente está aqui Já está selecionado o formulário que eu quero Que é aquele lá que a gente criou A gente vai descer aqui, ó Aí aqui está o formulário Eu vou clicar do lado, tá vendo? Como que ficou Ficou certinho, ó As informações que a gente colocou no formulário Política de privacidade Enviar E aqui, ó Quando a pessoa clicar aqui Vai falar com a gente no WhatsApp Ou coloca visitar o site Que aí Se você tiver um site A pessoa vai direto pro seu site Mas como a gente não tem aqui A gente vai colocar o link do nosso WhatsApp Aí você coloca o link do seu WhatsApp aí Agora está tudo pronto, né? Ó Já está tudo ok Vou clicar aqui em pré-visualizar Pra ver como é que vai ficar o anúncio Então, ó Como é que ficou aqui Tá vendo? Ficou a descrição E aqui, ó As informações que a gente colocou E na hora que ela clicar aqui nesse botão Cadastre-se Ela vai pra aquele formulário que a gente criou E ela vai deixar as informações E essas informações vão ficar salvas aqui no Facebook Depois você vai pegar essas informações E vai entrar em contato com essas pessoas Eu venho aqui em fechar Aí eu vou descer aqui, ó Então eu vou Eu vou agora criar um carrossel A partir desse anúncio aqui Também subir nessa mesma campanha Eu vou clicar aqui, ó No botão três pontinhos Vou clicar em duplicar Clicar aqui em campanha original Eu clico aqui em duplicar Aí a gente vai subir aqui E eu vou renomear esse anúncio aqui pra AD2 E vou colocar aqui um carrossel Tem até o nome aqui, ó Carrossel Carrossel aqui, ó Aí eu desço Vem até aqui, ó Carrossel Eu vou clicar nesse carrossel aqui Aí eu vou Vai aparecer o carrossel aqui pra selecionar as imagens Como eu já tô com as imagens salvas Eu vou em aqui Selecionar a imagem Colocar essa como primeira imagem Aí eu clico em continuar Aí aqui no título Eu vou colocar É, lazer Área de lazer completa Aí eu vou Desço aqui de novo Clico aqui nesse lapisinho E vou aqui adicionar a segunda imagem Clico aqui Eu vou na imagem 3 aqui que eu coloquei Aí aqui no título, ó Eu coloquei espaços abertos e integrados, né? Aí a gente vai na terceira imagem Eu clico aqui, ó Seleciono a imagem Seleciono a imagem Clico em continuar Aí aqui no título A gente coloca assim, ó Cadastre-se e saiba mais Então a gente fez um carrossel Vamos ver como é que ele ficou aqui Tá vendo? Ele vai usar o mesmo formulário, né? Só vai ser o anúncio de carrossel Vai aparecer os dois, ó Eu venho aqui no pré-visualização Pra ver como é que ficou A gente clica aqui, ó A pessoa consegue ver Várias fotos do imóvel, né? Tem três fotos que a gente colocou Aqui no Instagram Ela vai arrastando pro lado, ó Vai vendo a opção E aqui ela vai clicar em cadastrar, tá vendo? E ela vai deixar as informações aí A gente volta Eu não tenho vídeo desse anúncio aqui Então eu só vou colocar um carrossel E vou colocar uma imagem estática Agora a gente vai duplicar esse conjunto aberto Colocar padrão, né? Que já tá tudo pronto aqui, ó Anúncio 1 e anúncio 2 Eu venho aqui Clico nele Eu venho duplicar Colocar campanha original Clico em duplicar Aí eu vou renomear ele aqui Vou colocar padrão Só dar uma conferida aqui, né? Tá tudo certo já, ó Aqui Eu vou descer aqui até público, ó E eu vou vir aqui em público salvo E eu venho aqui, ó Padrão, que é o público que eu já tinha criado, né? Eu já criei esse público aqui E ele já me deu aqui Todas as informações aqui do padrão, tá vendo? E a cidade onde que eu quero Que é em Niterói Então, agora a nossa campanha Ela já tá pronta de cadastro, né? Todo o passo a passo Já tem o conjunto, né? A campanha aqui Conjunto aberto E o conjunto padrão E os anúncios, né? Anúncio 1 e anúncio de carrossel A gente vem Eu dou um clique aqui, ó Na primeira Nome aqui Que é a campanha Aí eu venho aqui e clico em publicar, ó Aí ficou verdinho aqui, ó Né? Que ele falou que foi publicado já Eu clico aqui em fechar Eu venho aqui Tá aqui, tá vendo? Cadastro E ele tá programado, né? Porque a gente programou Pro dia seguinte, ó Deixa eu só conferir aqui Então, ver se tá tudo ok, ó Tá vendo? Tá programado E aqui Tá o anúncio que a gente fez, ó Anúncio 1 e anúncio 2, né? Agora E como que você vai ver Onde Depois que tiver os cadastros Onde é que tá, né? Você tem que saber onde é que ficou Eu até coloquei aqui No PDF Que tá embaixo da aula Onde que ficou Então aqui a gente tem duas opções De você achar onde que tá o cadastro, né? Aqui pelo gerenciador De anúncio, né? Você vem aqui, ó Você clica na campanha Né? Clica na campanha Aí você dá um clique aqui também No anúncio Dá um clique no anúncio Aí você vem Vem até aqui Rola E vai tá aqui, ó Cadastros no Facebook, né? Ele vai te mostrar onde que tá, ó Aí você clica aqui em baixar Essa é uma forma, né? Tem uma outra forma também Que eu deixei aqui também Na aula Essa daqui, ó Que é você vem aqui no BusneSuite Vai em mais ferramentas Formulário E aí vai tá lá, né? Eu até deixei o link aqui, ó Pra você clicar Aqui no Meta BusneSuite Você vai vir aqui E vai vir aqui, ó Todas as ferramentas E vai vir aqui, ó Formulários instantâneos Tá vendo? Vou deixar esses links também Tudo embaixo da aula aqui Pra ficar mais fácil Pra você acessar E dentro do PDF também Aqui, ó Tá vendo? Ele tá mostrando os dois formulários Que a gente criou, né? Eu tinha criado um E depois criei esse outro Aqui na aula A gente vem aqui, ó Em baixar Como tá zero aqui Não teve nenhum cadastro Que eu acabei de criar a campanha Mas quando tiver cadastrado Os leads Vai tá aqui dentro O número de leads Aí você vem aqui, ó Em baixar Clica aqui Baixar novos leads Tá vendo? Você vem aqui Aí você vai vir Da opção aqui, ó Em Excel Vai baixar numa planilha do Excel E você clica aqui Geralmente eu clico nesse daqui, ó XLS Ou CSV E vai tá os leads aqui, ó Vamos ver como é que vai ficar Na verdade tá sem nenhum lead Porque não tem nenhum cadastro ainda Clica em sim Aí vai ter aqui, ó O nome da pessoa, né? Vai tá tudo habilito Você vai vir aqui habilitar E vai tá o nome, ó O nome dela O nome da campanha Tudo certinho E as informações aqui, ó E-mail da pessoa Vai ter o telefone Pra você entrar em contato Tá vendo? O nome, o telefone É só você entrar em contato Com esse lead Eu vou deixar esse PDF aqui Com essas explicações Tudo aqui embaixo dessa aula Então essa foi a aula De como gerar leads Via cadastro aqui no Facebook E távendo isso aqui no Facebook Obrigado.